Solidão quase que me derrubou, eu escapei por um tris Mas agora que você me encontrou, eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu, por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu, não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor, que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar, foi muito bom te encontrar Você queria...